Fala galera, estou aqui na frente da Casa do Povo, Câmara dos Vereadores. E você sabia que para entrar aqui você precisa apresentar o passaporte da vacinação, senão você não entra. Aí eu vou deixar uma pergunta para os nossos gestores. Como eles vão fazer para fiscalizar 400, mais de 400 bloquinhos de carnaval? Como é que vai ser essa fiscalização, gestores? Como que vai ser? E você, comerciante, não se esqueçam que este governo aqui, junto com o governo do estado de São Paulo, quase quebraram vocês. Depois, depressão, desemprego, falência, fome. E agora estão liberando o carnaval. E você que tem um pequeno comércio, que às vezes não entrava nem 20 pessoas por dia, não podia trabalhar. Mesmo com distanciamento, máscara, aferição de temperatura, não deixaram vocês trabalhar. Quem não fez um corte clandestino para cortar o cabelo que atira primeiro a pedra, não deixaram você trabalhar também. E agora liberaram o carnaval. E aqueles que ficaram gritando, fica em casa, fecha tudo, a economia a gente vê depois, aquela ladainha, agora estão aí, fazendo show, como se nada estivesse acontecendo. Só que tem uma nova cepa, essa doença é desconhecida. Ninguém conhece essa doença, ninguém sabe o que vai acontecer. E nós somos contra a hipocrisia. Não venham me fechar o comércio depois. Não ferrem os comerciantes. Se vocês têm que ter coragem, que tenham agora, para barrar o carnaval deste ano. Porque depois, se der merda, é isso mesmo, se der merda, não fechem o comércio. Não culpe aqueles que levam o Brasil nas costas. Aqui na casa do povo, não se entra sem carteira de vacinação. Como é que vai ser no carnaval? Nos bloquinhos de carnaval, gestores? Como é que vai ser? Aliás, tem hospitais fechados aqui, que falam que só atende em casos de Covid. Vocês estão liberando o carnaval, então a doença está controlada. Enquanto isso, sobrecarregando, sobrecarregando, hospitais da zona leste que não aguentam mais tanto fluxo de gente precisando de atendimento. Não por culpa do povo, por culpa de vocês, gestores.